E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Monal do Instalador. Eu tô trazendo pra vocês aí mais um vídeo sobre o televisor LG, tá? É um vídeo simples, um vídeo rápido, que é como conectar o seu televisor LG ao Bluetooth. Muitas pessoas têm aparelhos Bluetooth em casa e não sabem que esse televisor pode conectar a esses equipamentos, como home theaters, caixas de som, até mesmo fones de ouvido, tá? Pra que serve o Bluetooth? Às vezes as pessoas vão fazer uma prova online, essas faculdades hoje em dia, muitas faculdades online, a pessoa vai fazer uma prova, não quer ser incomodada, a pessoa tá atendendo uma ligação, a pessoa tá conversando, a pessoa tá estudando e ela não quer ser incomodada. Então você mete um fone na orelha ali, tal, ligando o Bluetooth na sua televisão, vai ouvir, certo? Tá dando uma festa? Conecta na caixa de som, tá? Põe no YouTube lá uma música, faz uma playlist, que esse televisor vai fazer a playlist, tem Spotify, vários aplicativos, põe na caixa de som. Tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo aqui serve para os televisores 7310 Ultra HD da LG, que é esse televisor. Excelente televisor imagem, som, aplicativos, uma vasta gama de aplicativos. E vamos lá. Para os NanoCell também, para a televisão modelo NanoCell e também para os televisores de 2019. Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, na catraquinha. Vai aparecer essas configurações aqui. Para os televisores de 2019, todas as configurações aparecem aqui embaixo do lado de cá, tá? Mas aí você pode clicar aqui também que vai dar certo, tá? Você clica aqui em todas as configurações. Eu vou estar abrindo o foninho aqui para mostrar para vocês o que acontece quando conecta, tá? Ó, você vai vir em som. Vai vir aqui, ó, em saídas de som, tá? E você pode perceber que lá em cima vai estar marcando o quê? Alto-falante, certo? Alto-falante. Que é como toda televisão está aí na casa das pessoas, né? Uma pessoa coloca lá no alto-falante para... Aqui está pedindo já para mim conectar, tá vendo? Eu vou vir aqui e clicar aqui, ó. Tá, ó. Ele já está conectado, já reconheceu aqui o Bluetooth, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é o Bluetooth do meu fone de ouvido, tá? O LY133 que é da H-Maston. Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse foninho que é um excelente fone de ouvido, tá? O custo-benefício, meu, é excelente, é excelente. Depois eu vou fazer um vídeo aí e mostrar para vocês, ó. Quando eu clicar aqui em cima, ele vai conectar, ó. Ó, conectado, tá vendo? O que acontece? Eu posso aumentar o meu televisor, ó. Tá vendo o símbolo do Bluetooth aqui, ó? Só o Bluetooth agora vai estar conectado aqui, tá? Os foninhos estão conectados, certinho. Se acaso eu vier aqui desconectar, ó. Desconectei, ó. Já está desconectado. E aí volta o som da TV, tá vendo? Aqui, ó. Já não está mais em 100, tá só o som da televisão. Então aqui é uma dica para você conectar. Se você tem uma caixa de som e coloca aqui, ó. Pesquisar, vai aparecer a caixinha de som aqui embaixo. Aí você vai lá, clica, ela vai parear e vai conectar o Bluetooth. Você tem um home tether para eliminar aquele fios pela casa? Também clica e vai estar fazendo isso, tá bom? Então se tem um Blu-ray aí e tal, você pode vir aqui e clicar também e ele vai procurar. Beleza? Então fica a dica aí para quem quer conectar o seu televisor LG NanoCell 7310 da LG Ultra HD. Ou então um televisor de 2019. Também dá para fazer isso aqui. Beleza? Então fica a dica para vocês aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado aos 4 mil e poucos inscritos aí que a gente tem no canal. Obrigado a todas as pessoas que veem meus vídeos aí. Obrigado mesmo. Compartilhem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Valeu galera e até o próximo vídeo.